Olá, bom dia galera do FD, Político 22 anos, um abraço a todos, isso aí é uma ótima quinta-feira abençoada para todos. Gente, eu estou passando aqui para informar a todos que o jovem ali da Serra, da região serrana aqui, da região das quebradas, o jovem Vitor, ele apareceu em casa hoje nas primeiras horas do dia dessa quinta-feira, né? Não se tem mais detalhes, né? Porque ele está descansando em casa, está junto com a mãe dele, né? Então, eu acho que é o momento dele ficar sozinho, pensar, refletir um pouco com a família, né? Mas ele voltou, está bem, aparentemente está bem, está tranquilo em casa, então mais detalhes mais tarde aí da volta do garoto. Graças a Deus, nada de ruim aconteceu com ele. Obrigado a todos aí, em nome da família, pela força que deram. Valeu? Tamo junto. Bom dia, Erandir, agradeço desde já a preocupação, o apoio em tudo que você teve comigo e com o meu filho, mas graças a Deus ele chegou em casa, está muito debilitado aqui, está fraco, a gente já está aqui no hospital e vai passar pelo atendimento. E o pior, graças a Deus, já passou.